O que chega mais? Cris, Fred, Sérgio, Vini Sorriso maroto Voltei Solador Vigas Não tem mais clima Chegou ao fim Eu tinha Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, beijindo, saindo E eu fingindo que não senti nada Que um dia refarra, bebida calada Eu me cansei da sua vida errada Não vem mais ser assim Isso tá fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Vai, vai E toda hora que eu te falar Que você se queira de mim Então parou Como é que então foi? Vai Vai Se eu te encontrar Por aí Vão pra cima, Salvador Vai Se tinha sete nós voamos Mas não sabia Que o dia só iria fazer mal para o meu coração Se virou sumindo, mentindo, salindo E eu fingindo que não sei de nada Do dia que eu falo, me vira a cara Eu me cansei na sua vida errada Não aguento mais viver assim Isso tá fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Vai, vai E toda hora que vem me falar Que você é, que você é Sai, sai Vai Sai Sem você Viver pra mim Vai embora Por aí Vem te ver Vem te ver Chora Vai Luba Luba La Luba Chora Luba 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 Eu nunca fui do amor do mundo Mas eu sempre fiz de tudo pra te agradar Até mesmo cansado quando chegava do trabalho E a tia mais Você jogou no lixo nossa relação Tudo que possuímos foi em vão Era lindo, era belo aquele amor Mas se acabou Fim de tudo, fiz de tudo foi em vão E depois de tudo agora quem não quer sou eu Eu já te quis um dia Lá atrás se tirou ontem, hoje corre atrás de mim Você não viu Não vi com esse papo de quem está aqui pedindo E sempre chora com essa briga Mas não vi E depois de tudo está perdido aí Com a mão pra cima, pra cima, pra cima Eu já te quis um dia Eu já te quis um dia Lá atrás se tirou ontem, hoje corre atrás de mim Lá atrás se tirou ontem, hoje corre atrás de mim Diz aí, ó Eu já te quis um dia Eu já te quis um dia E alguém apaixonado em Salvador Meu amor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sem me fechar Sem falar de amor De sol, de fogo Eu vim contar Que eu vou amar cada solida Que você me fez sentir O seu coração forçar O reino se não faltar Queria te dizer Que aprendi a ser Bate na palma da mão, vem, vem Sem você, assim é ver o que nunca enxerguei Sem você, e tenho tempo que me revissei Eu me vi naquelas olhas de outra estação E sem vida são barrilhas secas pelo chão Acredito hoje em coisas que ninguém ensinou Acredito que dias melhores estão a cumprir Que amores de verdade surjam no olhar Acredito que a gente Que a gente possa Tem que ficar feliz Falta a voz Canta aí, ó Ei! Eu cheio a sonhar Você dizendo Você dizendo E faz mil coisas Pra falar Pra mim são difíceis de dizer Eu tenho sonhos de amor Só a voz Me chamar Sempre parece que cheio Preciso de você Meu amor, meu amor, vai Se voou morrer Eu tive que perder pra voltar Eu sempre foi a intenção de lembrar Sem me fechar Sem falar de amor De som Eu vim voltar Guiando, vai marcando a solidão Eu sempre me senti Eu sempre me senti Eu sempre me senti Eu vim voltar Guiando, vai marcando a solidão Eu sempre me senti Eu sempre me senti Eu vim voltar Queria dizer O que aprendi é ser Salvador Bate na palma da mão, vem, vem, vem Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou E cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso me arrumar Ouvir seu silêncio e o timbre Verão-se na velocidade Discretamente bate o pé Mexa os cabelos sem Bingo Vem Queria quem só olha pra mim Quרém nunca te venci Nem só de amor Vem, ja Quanto está o mundo sempre aí Será que já chegou? E onde tu nem percebeu Que você vinha dando sinais E eu, e eu não vim Vim, 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 eu não vim Nem só te adorrei E onde tu nem percebeu Que você vinha dando sinais E eu, e eu não vim Vim, 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 eu não vim Outra vez pra você Eu tentei, fiquei longe Tento assistindo Tudo isso acontecer E seu primeiro beijinho Estranho Fotos de vinho e caças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nem Neles querem paginar Como é que essa mandou? Vim, eu não vim 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 Voltar pra ele Quero voltar por mim E do seu coração eu tenho a chacateada E eu deixei trancada E eu deixei trancada Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você E eu tentei, fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer E seu primeiro dia no estando Quanto eu vim em caça jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nenhum se quer imaginar Salvador, vou deixar com vocês, vai! Se o tempo fosse remédio Eu não tô ligando outra vez pra você E o tempo fosse remédio Eu não tô ligando outra vez pra você Tem que respeitar O tempo fosse remédio Eu não tô ligando outra vez pra você E eu deixei trancada 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 O seu coração eu tenho achacateado E eu deixei trancado E eu deixei trancado O tempo eu tô aguardando Galera, o Sorriso tá com uma música nova Ela começou a tocar tem pouquíssimos dias E a gente queria aproveitar essa energia, esse carinho de vocês E cantar pela primeira vez aqui em solo baiano O nome da música é O Impossível, quem sabe solta a voz que é E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Sem coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto